Olá meninas, olá meninas, mais um videozinho da Limãs de Sibia. Hoje vou mostrar o perigo de andar no limite de velocidade com a rodovia. Também, faz 25 anos por litro daí. Olha filha da puta! Olha a faixa dele, se erra, 0141. Correi o pau no cu, vai ver! É o perigo aí velho, vai tomar no cu! Vem ver se ele é bom você. Vem ver que aquele vantarei confortável, tá bom? Não dá velho! Não dá! Eu não gostei que ele vai dar um limite de velocidade com a rodovia. Eu não gostei, eu não digo ninguém, abra de cima! Ah, mas por cima! Aí ó, 110, vamos ligar 80 Já entendo 7, 2, 5, 0, 1, 0, 0 110 aí ó E aí, respeita 120, onde é 60? Eu tô usando 8% do meu treinador É, mas não adianta Quer diminuir o exibente? Bota bloqueador nos carros Bloqueador de velocidade Você não vê o exibente com o transporte coletivo em Curitiba velho, fica tudo bloqueado Os anos não passam na velocidade que tá ali, 60 por hora Tudo bloqueado, velho, no limite de velocidade, não vê acidente Agora você vê tanto carrinho aí ó, correndo, 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 fazendo cagada Ninguém é respeito a diminuir velocidade, ninguém é respeito a faixa contínua, ninguém é respeito os outros Olha lá, o caminhãozinho de lixo é bloqueado, 60 velho E aí, adiantou correr? 120 ali atrás? Não adianta filho Não adianta Joga lá com o somente, eu vou te fuder mais um pouquinho, seu pau no cu Toho é voo, velho, toho é voo Excesso de carga aí Excesso de carga aí Excesso de carga aí